Nação Colorado, olha essa! Um dos clubes mais ricos do nosso futebol apresentou uma proposta para tirar um dos destaques do Colorado nesta temporada. Bom, eu estou falando do Maurício, afinal, recentemente foi noticiado que o Red Bull Bragantino estaria interessado no futebol do jogador. No entanto, o negócio já evoluiu para uma proposta. E essa informação teria sido confirmada pelo próprio empresário do atleta. E olha só! De acordo com informações divulgadas pelo site Revista Colorado, depois de uma conversa com o empresário do jogador, o André Cury, Foram confirmadas as sondagens de um time europeu e do time paulista. No entanto, ainda não há indícios de aceite por parte do Inter. Segundo as palavras dele, sim, procede. Uma é do Bragantino, mas ainda não sabemos, no caso, se o Inter vai aceitar. O Maurício foi um dos grandes nomes do Inter na temporada, inclusive se destacando ainda mais na reta final do Brasileirão. Agora não se sabe sobre sua permanência para a próxima temporada, até porque o Inter precisa fazer caixa. É, vamos aguardar, mas eu gostaria de saber de você. O que você acha? Uma possível saída do Maurício? Você concordaria ou acredita que ele seria importante no elenco pensando nesta próxima temporada? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a tua opinião. E é claro que nós estamos de olho não só na questão do Maurício, outras questões, o mercado da bola do Colorado que cada vez mais promete ser agitado. Nós estamos de olho, então não deixe de acompanhar o nosso canal, acessar o nosso site e, é claro, nos acompanhar nas redes sociais. Não esquece daquela tabelinha que eu sempre falo. Se inscreva no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e não vai deixar de dar aquele like, hein? Aquele like que fortalece, dá uma moral para o nosso trabalho e nos ajuda aqui na plataforma.